O Pocketbook de hoje é o livro Geração de Valor, do Flávio Augusto. Pare e pense. Quais são os seus objetivos? Quais são as desculpas que você usou para não ir atrás dos seus sonhos? Essas são algumas boas perguntas, não é mesmo? Com 40 anos, o criador da WhatsApp, empresa de ensino de idiomas, já havia se tornado um bilionário, mas, segundo ele, faltava alguma coisa? Faltava alguma coisa que o tornasse completamente satisfeito. Ele disse, abre aspas, A partir do momento em que percebi que queria algo mais, ficou claro que um novo capítulo da minha missão estava nascendo. Dessa vez, pessoas do mundo inteiro, de todas as idades, poderiam ter acesso a um conjunto de conhecimentos que eu havia desenvolvido e testado, produzindo resultados e transformações significativas em minha vida, fecha aspas. Nessa obra, você encontrará dicas, pensamentos e inspiração para conseguir pensar fora da caixa, parar de seguir a multidão e sair do modelo convencional para o qual você foi treinado toda a vida. Vamos? O Geração de Valor, gente, foi lançado em 2014. Então, ele foi escrito pelo Flávio Augusto da Silva. É um livro que mostra como as pessoas podem e devem acreditar em seus potenciais. Este livro, o primeiro da série Geração de Valor, a série é composta por três livros, é referência entre as obras de empreendedorismo. O livro possui 208 páginas e muitas ilustrações, o que torna a leitura bem leve e nem um pouco maçante. A escrita é clara, objetiva. A cada página que lemos, conseguimos tirar o ensinamento. Para você adquirir o livro completo, é só entrar no nosso blog. Lá tem um linkzinho, você clica e pode levar essa obra completa para você. Vou falar um pouquinho agora sobre o Flávio Augusto da Silva. Ele é brasileiro, nasceu em 1972 na cidade do Rio de Janeiro, é empresário, fundador da Wysap e também proprietário do Orlando City Soccer Club e presidente da TBDH Capital. Flávio passou a maior parte da infância e adolescência estudando em uma escola pública do seu bairro. Ao completar 19 anos, começou a trabalhar no departamento comercial de uma escola de inglês. Passaram-se quatro anos e Flávio fundou a Wysap. Em 2013, a empresa foi comprada pela Abril Educação por R$ 877 milhões. Neste mesmo ano, ele comprou o Orlando City Soccer Club e atualmente o time está entre os dez mais valiosos das Américas. Lili, o livro é indicado para quem? Bom, essa obra é indicada a todos aqueles que preferem liberdade à segurança. Se você acha que é tarde demais para empreender, fica a indicação também. O autor mostra sua visão de empreendedorismo e do mundo e dá dicas para que você se destaque em meio à multidão. Se é isso que você está buscando, este livro é pra você. As ideias principais do livro são as seguintes. Geração de valor não possui divisão de capítulos, nem nada do tipo, tá? Então, separamos algumas ideias compartilhadas pelo autor que merecem uma atenção especial. Bora lá? Overview 1. O que eu faria se eu tivesse 18 anos? Dois minutinhos para você pensar. O que é que você faria se você tivesse 18 anos? Eu não consigo pensar tão rápido assim, mas faria uma quantidade de coisa. Bom, ele diz. Fizeram a seguinte pergunta ao autor. Flávio, se tivesse a minha idade, 18 anos, com seu conhecimento e sua experiência, o que você faria? A resposta foi dada em 10 tópicos. Primeiro, jamais teria um emprego. Segundo, venderia algum produto. Terceiro, jamais me envolveria com pirâmides. Quarto, após conquistar um pouco de capital, criaria modelos recorrentes de venda desse produto. Viveria com o máximo metade do que eu ganhasse para aplicar meu capital de giro. Começaria a fabricar meu próprio produto e investiria em minha própria marca. Ampliaria meu mix de produtos. Oitava, criaria canais de distribuição alternativos, por exemplo, franquias, venda online, B2B, né? Business to business e etc. Nove, ele disse. No auge, venderia a companhia. Dez, com 5% do capital conquistado, começaria tudo de novo e aplicaria os 95% em investimentos conservadores em moeda estrangeira. Foram as dicas dele se ele tivesse 18 anos hoje. Se é o seu caso, pense. Se não é, quem sabe não dá para colocar algumas em prática, né? Nunca é tarde. Para Flávio, os problemas da resposta que ele deu são vários. Entre eles está o sistema de ensino convencional. Aquele usado em escolas e universidades que não prepara para nada disso. Somos treinados desde sempre a arrumar um emprego, diz o autor. E ainda, pior, acabamos vendendo o nosso tempo. Afinal, competentes ou não, todos possuímos a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia. Flávio destaca que não é nada fácil sair do modelo convencional. Abre aspas. Se alguém disser que é fácil, é mentira. Mas se alguém disser que é impossível, é porque já perdeu a fé e está morto. Ou porque é um sabotador de sonhos. Fica a reflexão pra gente, né? Overview 2. 7 hábitos mais frequentes dos perdedores. 1. Reclamam quando é segunda-feira. Torcem para chegar logo a sexta-feira, disse ele. Perdedores não gostam de trabalhar. Eles gostam de se aventurar nos finais de semana. 2. Não gostam de assumir compromissos de espécie alguma. Ao se comprometerem com o trabalho, eles se sentem escravos. Também possuem a sensação de independência, mesmo sendo falsa. Os perdedores, disse ele, agem com base no medo de perder, que é superior à vontade de ganhar. Diante do medo, podemos reagir de duas formas. Com coragem, enfrentando o medo ou com covardia, fugindo dele. Por escolherem a covardia, não conquistam nada. 4. Desistem diante dos primeiros obstáculos. Todas as atividades que fazem com que cresçamos são desafiadoras. Desafios requerem esforços e é aí que os perdedores desistem. Hábito da autoafirmação. É comum ver perdedores se autoafirmando sobre as grandes qualidades que possuem. Qualidades essas que nunca utilizam. Os perdedores são prisioneiros de seus próprios sentimentos. Desenvolver a inteligência emocional é fundamental para conseguirmos ter domínio de nossas emoções. Por não possuírem inteligência emocional, os perdedores são controlados por suas emoções o tempo todo. Os perdedores acreditam que ter sorte é primordial. O sentimento de ser sem sorte ou azarado os alivia, os conforta. Pensam que todos os vencedores chegam lá com a sorte ao seu lado. Vale a reflexão sobre esses pontos. Se você pensa assim, talvez, e segundo o autor, nós estamos, eu e você, pensando como perdedores. Todos esses sete hábitos listados devem ser evitados se você quer obter sucesso. Entretanto, assim como podemos evitá-los, podemos adquiri-los. Seja no trabalho, em casa, com os amigos. Não se deixe influenciar por esses hábitos, gente. Previna-se. É, são contagiosos. É verdade. O review 3, para empreender, ele diz, é preciso, primeiro, visão, a habilidade de criar uma oportunidade ou vê-la. Só é possível para aqueles que estão fora da caixa. Para sair dela, abandone os sistemas convencionais. Fora da caixa, há infinitas possibilidades. E dentro dela, só há o óbvio. Coragem. Mesmo tendo a visão, só ela não é o bastante para transformar a ideia em algo concreto. É preciso ter coragem para agir e tirar as ideias da gaveta. Competência. Para empreender com sucesso, é preciso fazer as coisas com competência. A ideia deve ser realizada com sabedoria, ou seja, é necessário conhecimento. De nada adianta concretizar a ideia se não haverá competência. O sucesso não pode ser alcançado sem visão, coragem e competência, diz o autor. Segundo a revista Forbes, no Brasil, existem 20 bilionários que ainda não completaram 50 anos. Dentre os 20, 4 deles conquistaram sua fortuna começando do zero. Apenas 4. A maioria é herdeira, tá? Podemos tirar uma informação muito importante desses dados. Pode não ser simples chegar até lá. Mas é possível. E isso já deve ser o suficiente. Overview 4. Não tenha medo. O medo de perder sufoca o desejo de ganhar. O medo de ser vaiado esconde grandes talentos. O medo de ser rejeitado nos transforma em pessoas que não conhecemos diante do espelho. O medo do risco enterra potenciais empreendedores. O medo de ficar sozinho atrai oportunistas. Não tenha medo. Apesar das injustiças, temos capacidade de vencer os obstáculos que a vida nos reserva. E Flávio completa. Abre aspas. Gostaria muito de ter o poder de fazê-lo acreditar nisso. Mas esse poder está somente em suas mãos. Acreditar ou não, agora eu que digo pra você. É o mesmo preço. Você que escolhe. Ou seja, você mesmo tem a capacidade de se colocar para baixo, os outros só podem fazer isso. Se você permitir. Overview 5. Segurança ou liberdade. E aí, o que você quer? Segurança ou liberdade? Vamos ver o que é que o Flávio Augusto nos conta. Se você busca segurança, deve estar mirando um bom emprego. Quanto maior o salário e os benefícios, melhor. Se for um cargo público, melhor ainda. Mesmo que não importe qual será a sua função neste emprego, independentemente de sua vocação. O que importa é a sensação de segurança. Se você busca liberdade, passar mais de 40 horas por semana em um emprego é uma situação inviável pra você. A possibilidade de morar onde quiser, viajar pra onde e quando quiser e desfrutar da família são prioridades. Muitas pessoas acham que não podem escolher qual desses dois estilos de vida querem adotar para suas vidas. Você tem essa escolha. Apesar de herdar do modelo convencional a busca com todas as forças pelo modelo de segurança. Muitos falam em adotar o modelo de liberdade, mas sentem medo. Não é fácil, gente, sair do modelo convencional. Mas foi isso que eles fizeram. Aqueles que conquistaram a liberdade. Reflita. Como você deseja viver os seus breves momentos neste mundo? A resposta pode dar um caminho, segurança ou liberdade. Certo, Lili? Mas como posso aplicar isso em minha vida? Vamos lá. Pensamentos vitoriosos possuem mais chances de gerarem resultados positivos. Enquanto que pensamentos triviais geram apenas resultados triviais. Onde você consegue pensamentos vitoriosos? Pergunta errada. A pergunta correta seria com quem aprender? A resposta é aprender a pensar com aqueles que chegaram lá. Flávio diz que, abre aspas, só é possível aprender a ter uma mentalidade vitoriosa com os vencedores. Com a tecnologia atual, temos acesso a conteúdos biográficos e materiais produzidos por essas pessoas. Para começar, saia da conformidade e da mesmice. E aí, o que você achou dessa obra? Gostou? Gostou? Geração de valor de Flávio Augusto da Silva. Se você gostou, quero te fazer alguns pedidos. Primeiro, dê um feedback. Diga para a gente o que é que você achou do nosso trabalho. Segundo, é só curtir e compartilhar com outras pessoas. Talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir, ver e ler esses ensinamentos. A segunda coisa, se você quer comprar esse livro completo, é só entrar em nosso blog. Lá tem o link, acessar, que você consegue comprar. Se você tem alguma dica de livros para a gente ler, aqui no nosso projeto Pocket Books, é só mandar para a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho